Rapaz, eu só dou notícia boa pra Guarulhos, é só coisa boa. Acabei de falar com o secretário de governo de Guarulhos, secretário americano, avisando e convidando o prefeito Gutt, quem tentei falar e não consegui, que amanhã haverá assinatura do Ministério das Cidades de um convênio com a cidade de Guarulhos. É a retomada de uma obra que foi parada lá do parque de trás, que infelizmente não foi dado continuidade, que agora o governo Lula, querendo dar sequência, garantir recursos pra acabar as obras inacabadas, garante mais recursos pra cidade de Guarulhos pra retomar uma urbanização ali na cidade satélite. Uma conquista importante, mas um trabalho do governo do presidente Lula que beneficia diretamente a cidade de Guarulhos. E amanhã será assinatura às 19h, no Ministério das Cidades, e foi convidada, logicamente, a equipe do prefeito, esperamos que aqui esteja.